Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca e sempre indigesta a missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, voltaremos a falar sobre as compras do governo Bolsonaro. Não, o presidente não reforçou o estoque de leite condensado das Forças Armadas. Em vez disso, torrou 3 bilhões de reais para comprar o centrão e afastar a ameaça do impeachment. Mas até que ponto dá para confiar no apoio desse bloco de legendas fisiológicas? Logo após vencer a eleição na Câmara com um empurrãozinho do Planalto, Arthur Lira indicou a deputada bolsonarista Bia Kicis para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa. Mas a deputada já enfrenta a oposição dos novos aliados do centrão. E tem mais. Depois de oferecer cloroquina até para as emas do Palácio do Planalto, Bolsonaro agora admite que o medicamento pode não ter eficácia alguma contra o coronavírus, ser apenas um placebo. E ressente-se com o apelido de Capitão Cloroquina. O programa aborda ainda algumas das fake news mais populares do momento, como o boato de que Flor Delis, a deputada pastora acusada de mandar matar o marido, foi nomeada na Secretaria da Mulher da Câmara devido ao seu apoio à Lira. Preparados? Então tirem as crianças da sala, reservem o copo com antiácido e acomodem-se no sofá, porque o programa já vai começar. Que leite condensado que nada! O item mais caro do carrinho de compras do governo não é o calórico alimento consumido pelos militares, e sim o centrão, Para emplacar Arthur Lira na presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco no comando do Senado, Bolsonaro torrou 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, aqueles gastos com obras e projetos indicados por deputados e senadores. Além de controlar a agenda do Congresso, definindo os projetos que serão votados e quando, os presidentes da Câmara e do Senado têm o poder de barrar processos de impeachment. Daí a preocupação de Bolsonaro em oferecer os anéis ao centrão. Com o loteamento dos ministérios e a oferta de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, a vitória dos candidatos governistas foi acachapante. Mas até que ponto dá para confiar no apoio desse bloco de legendas fisiológicas? Bem, Dilma Rousseff bem que tentou agradar a turma e deu no que deu. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. O centrão já deu sólidas demonstrações de que não aceitará um papel figurativo. Bolsonaro acenou com a possibilidade de recriar 3 ministérios para acomodar os novos parceiros. Mas o deputado Ricardo Barros, do PP, debochou da oferta. Quem está correndo atrás do Ministério da Cultura, do Esporte e da Pesca? Perguntou. O recado é claro. Os caciques do centrão querem comandar pastas de alto orçamento e grande visibilidade, a exemplo do Ministério da Saúde. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros tem especial interesse na área. Foi ministro de Michel Temer e acabou denunciado pelo Ministério Público Federal, acusado de favorecer uma empresa na compra de remédios para doenças raras. Mais recentemente, Barros prometeu enquadrar a Anvisa. Disse ser inadmissível a demora do órgão em aprovar o uso da vacina russa Sputnik. Nos bastidores, articulou a mudança em uma medida provisória que, na prática, obriga a Anvisa a liberar o uso de vacinas aprovadas em outros países no prazo de cinco dias. Pera lá, Rodrigo, mas não é importante acelerar o trâmite de aprovação dos imunizantes? Bem, a Anvisa já havia feito isso. O processo de análise da Coronavac e da vacina de Oxford, por exemplo, demorou exatos nove dias. Um recorde. Em meados de janeiro, a Anvisa recusou o uso emergencial da Sputnik. Entre as razões alegadas, figuravam a falta de testes de ensaios clínicos realizados no Brasil. Só que a campanha de vacinação empacou e a agência resolveu flexibilizar as regras. Agora, permite o uso emergencial de vacinas, desde que tenham sido realizados esses testes em alguma nação, não necessariamente com voluntários brasileiros. Essa decisão da Anvisa é de segunda-feira passada. Dias depois, um estudo publicado na revista Lancet atestou que a Sputnik tem 91% de eficácia. Parece ser uma questão de dias até o imunizante ser aprovado no Brasil. Mas Ricardo Barros tem pressa, muita pressa. De acordo com ele, os brasileiros estão cansados de esperar pela imunização contra a Covid-19. O deputado e ex-ministro só esqueceu de comentar um detalhe. A Sputnik será produzida no Brasil pela União Química, uma indústria farmacêutica ligada a políticos de seu grupo, o Centrão. O ex-deputado Rogério Rosso, que disputou a presidência da Câmara em 2016 com o apoio de Eduardo Cunha, é hoje diretor de negócios internacionais do Laboratório. Deve ser uma simples coincidência, não é mesmo? Bem, Lira mal esquentou a cadeira da presidência da Câmara e já provocou um enorme rebuliço. Primeiro, ele ensaiou um golpe, excluindo a oposição da mesa diretora. Com a ameaça de judicialização do caso, voltou atrás na decisão. Depois, ele indicou a deputada bolsonarista Bia Kicis para o comando da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa. Ex-procuradora do Distrito Federal, ela ganhou proeminência nas redes sociais ao militar pelo impeachment de Dilma Rousseff. Eleita no embalo da onda bolsonarista, Kicis tornou-se uma das mais aguerridas defensoras do presidente no parlamento. Desde o início da crise do coronavírus, ela nega a gravidade da pandemia e chegou a gravar um vídeo para os seus seguidores ensinando como burlar o uso da máscara de proteção. Gente, a Bia tem um truque maravilhoso pra quem não quer usar máscara. Ela tá sempre com uma garrafinha de água. Aí chega o senhor e fala, senhora, precisa colocar máscara? Ela fala, só tô tomando uma aguinha, tá? Já ponho. E aí ela nunca põe. É o jeito, né, gente? Eu quero respirar, eu preciso respirar. Além disso, ela é um dos alvos do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a difusão de fake news contra autoridades e desafetos do governo. Também é suspeita de apoiar atos antidemocráticos em defesa de um golpe militar capaz de perpetuar Bolsonaro no poder. Embatida na casa do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, do Terça Livre, canal recentemente excluído do YouTube por propagar fake news, a Polícia Federal encontrou um farto material que liga Bia Kicis aos atos por intervenção militar. Além disso, a deputada chegou a designar um assessor para auxiliar o Grupo 300 do Brasil. Estão lembrados dessa turminha? É aquele bando que acampou em Brasília no ano passado e chegou a simular um bombardeio contra o prédio do STF com fogos de artifício. Ao cabo, o acampamento foi dissolvido em junho de 2020 e lideranças do movimento acabaram presas. A deputada cotada para assumir a CCJ da Câmara é amiga dessa turma. Não por acaso, os ministros do STF consideram essa indicação uma declaração de guerra à corte. Bem, nem mesmo os parlamentares do Centrão parecem dispostos a apoiá-la. Veremos o resultado na próxima quarta-feira 10. Apesar da vitória na Câmara, Bolsonaro anda meio calado, macambuzio, taciturno, repararam? Bem, mesmo comandada por um aliado, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação para apurar a conduta de Bolsonaro e do seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise do oxigênio no Amazonas e no Pará. A investigação também incluirá a propagação de remédios sem eficácia comprovada por parte do governo. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. Hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina. A cloroquina. Cloroquina. Tal da cloroquina. Hidroxicloroquina. Quem não quiser tomar, quem não tome, pô, mas não enche o saco quem quer tomar. E quem não acreditou, engula agora! Seria esta a razão de Bolsonaro agora admitir que a cloroquina pode ser um mero placebo? É igual alguns vão para a zombação, o capitão cloroquina, deixa de ser otário. E eu seria omisso se não falasse agora. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. O ex-capitão cloroquina... Perdão. O ex-capitão Bolsonaro demorou a reconhecer que o seu remedinho milagroso pode ser uma furada. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Há meses, numerosos estudos atestaram que o medicamento é ineficaz contra o coronavírus, além de trazer efeitos colaterais potencialmente graves. É o caso de uma pesquisa coordenada pela Organização Mundial da Saúde em 30 países, com um monitoramento de mais de 11 mil pacientes infectados. Se Bolsonaro luta para se livrar do apelido de capitão cloroquina, a sua militância nas redes sociais não se cansa de propagar medicamentos sem eficácia comprovada, quase sempre amparada em fake news. Uma das mais recentes diz que Biden, o presidente dos Estados Unidos, distribuiu ivermectina e leite condensado às pessoas que foram se vacinar nos Estados Unidos. Eu fui convocado para tomar a vacina contra o coronavírus, que eu estou na zona de risco. Fui, tomei a vacina e na saída me deram uma sacola, que era uma coisa, tipo uma ajuda, tipo assim, um agradecimento, uma sacola dizendo, muito obrigado por tudo, por comparecer. E para minha surpresa maior, tinha a caixinha do Invermedicina, o remédio do Bolsonaro, que o Biden aqui, o novo presidente, o novo protocolo, fazer o tratamento precoce, que é a Invermedicina e o cloroquina. E logo em seguida, na segunda sacola, tinha o leite condensado. Tá aí galera, o Bolsonaro estava certo. Ele é o cara, ele é o cara. Segura essa esquerda. Um delírio completo? Detalhe, a Merck, o laboratório que fabrica a ivermectina, recentemente divulgou um comunicado dizendo que a droga não tem qualquer eficácia contra o coronavírus. E esse remédio figura no kit Covid distribuído pelo Ministério da Saúde para o tratamento precoce da doença. A eleição na Câmara também movimentou a indústria da mentira. Espalharam o boato de que a deputada Flor Delis, acusada de mandar matar o próprio marido, foi indicada por Lira para a Secretaria da Mulher. A verdade? Bem, todas as mulheres da Câmara, todas as deputadas, são consideradas titulares dessa comissão. Lira não indicou ninguém. E tampouco Flor Delis se candidatou a qualquer cargo. E no programa da semana passada, sobre o carrinho de compras do governo Bolsonaro, nós recebemos mais de 250 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. Bem, houve um feito curioso na última semana. Em vez dos habituais ataques de apoiadores de Bolsonaro, recebi uma avalanche de críticas da própria esquerda. O Denis afirma, carta capital virou bolsominion. Bem, pelo que eu entendi, eu não posso criticar a oposição por desperdiçar tempo com o tal escândalo do leite condensado, recheado de exageros e meias-verdades, enquanto a pandemia corre solta no país e o governo desperdiça 3 bilhões de reais para comprar o Centrão. É isso mesmo, minha gente? Também recebi críticas pertinentes de pessoas apontando numerosos indícios de irregularidades nas compras às Forças Armadas. Bem, eu acredito que o Ministério Público tem o dever de investigar essas denúncias e se não o fizer, deve ser cobrado. Só não entendo o assodamento da oposição em propor uma CPI para investigar compras miúdas, como os tais R$324 gastos em duas caixas de leite condensado. Enquanto isso, pacientes morrem por falta de oxigênio no Amazonas e uma nova variante do vírus se alastra por todo o país sem que o governo tome qualquer medida para evitar o contágio. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.